Seja muito bem-vindo, aqui é o Praticando Matemática, professor Maicon, hoje aqui trazendo pra vocês mais uma questão da prova da PM de São Paulo, que aconteceu pra soldado lá no começo de 2017. Hoje eu tô resolvendo a questão 29 e todas as outras questões já foram resolvidas no link que tá aqui na descrição, cara. Dá uma clicada lá depois pra você ter a resolução completa dessa prova e poder aprender o máximo de matemática pra te ajudar no concurso que você quer, beleza? Essa questão aqui é uma questão top que fala de porcentagem e conversão de sistema de unidades. Então, sem muita enrolação, vamos pra resolução que fala o seguinte, ó. Para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Assim, a quantidade em ml contido em uma garrafa térmica era D. Bem, galera, eu tinha 5 litros ali de café e aí 75% já foi consumido. Como a gente tira a porcentagem nas aulas anteriores, eu já cansei de falar, mas eu vou falar de novo. Pra você, basta pegar o valor da porcentagem, multiplicar pelo número e dividir por 100. Então, a gente faz ali, ó, 75 vezes 5 e dividir isso por 100. Isso vai dar 375 dividido por 100, que é a mesma coisa que 3,75, já que pra dividir por 100, eu volto duas casas ali com a vírgula que tá escondida depois do 5. Tranquilo? Tá, foram consumidas 3,75 litros de café, mas eu não tinha 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses meus 5 litros de café e diminuir 3,75 dessa parada. Como eu faço pra diminuir isso? Basta você fazer o seguinte, ó, 5,00 dividido por 3, diminuído 3,75. Eu pego um emprestado daqui, isso vai virar 4 e aqui vai virar 10. Depois eu empresto 1 de novo pra cá, vai virar 10, e aí vira 5, e esse que era 10 vira 9. Então, 9 menos 7 vai dar 2, 4 menos 3 vai dar 1, vai dar 1,25. Só que esse 1,25 foi dividido em duas garrafas. Então, a gente pega esse 1,25, toma ali conta, divide por 2. E aí, quando a gente pega esse 1,25 e divide por 2, a gente vai obter quanto? A gente vai obter 0,625, aluno. Só que aí, é 0,625 litros. Não precisa nem pensar muito, porque só tem uma alternativa com 625 aqui, que é a letra B. E é essa que é a alternativa correta. Mas ele falou em ML. Como a gente converte litro pra ML, nem todo mundo lembra, então eu vou relembrar, refrescar a sua memória. Ele falou como é que você vai converter litro pra ML. Então, olha só, pegava a tabelinha aqui de litro, decilitro, centilitro, mililitro. Daqui pra mililitro, eu tenho que andar quantas casas? Eu tenho que andar, ó, 3 casas, multiplicar por mil o número. Então, anda 3 casas com a vírgula. Como eu tenho 0,625, a gente anda 1, 2, 3, coloca a vírgula aqui. E aí fica 625,0, que é a mesma coisa que 625, como eu falei, é a letra B. Tranquilo? Então, essa foi mais uma questão da prova da PM de São Paulo resolvida aqui pra vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa resolução. Me fala aí se você achou a questão complicada, tranquila. O que você achou dessa prova da PM de São Paulo? E se você não viu, cara, resolução completa ainda, link na descrição pra você ver todas as questões resolvidas de uma vez, beleza? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e segue as redes sociais do canal. Estão aparecendo aqui, ó, lá em cima pra você, praticando matemática, pra você ver o dia a dia dos vídeos produzidos aqui no canal. Valeu? Deus te abençoe, te vejo até o próximo vídeo e fui!